E aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Tom e eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a última batalha aí que eu travei no World of War Ragnarok, o Valhalla, conquistando aí o último troféu que me faltava, que é o disputa no fórum, tá? Pra participar na luta na arena no fórum. Bom galera, foi legal, foi bacana, valeu a DLC. Pessoal, vou deixar vocês com a gameplay aí pra vocês poderem assistir e ver como é que foi esse meu combate aí. Não esquece de se inscrever e dar essa força. Se inscreve, deixa o like e o comentário. Valeu, tamo junto, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o Hércules. Você assassinou um monte dos seus meio-irmãos. E o Hércules foi um deles.